É o seu momento, é a experiência que ele preparou para você adquirir desligado Volte para casa diferente, com o servo que está recebido na parte dele, nesta noite Me liga a senhora, a parte de hoje eu vivo com o servo, eu faço uma aliança com o servo Eu não sei, aleluia, 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 aleluia os talentos que o Senhor disse que eu tenho Eu não sei, eu não conheço, mas eu me coloco diante de aqui Senhor Eu me coloco diante dos teus cuidados, da tua vontade Usa-me, usa-me como canal de tua glória